E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui pra mais um vídeo no canal. E hoje a gente traz aqui, pessoal, nada mais, nada menos que a gameplay de número 68 aqui da série de Elden Ring no canal. Espero que vocês estejam gostando, curtindo a nossa sequência de gameplay aqui. Se puder, deixar aquele likezão, a maioria que se inscreveu no nosso canal, eu agradeço de coração. Vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar a gameplay. Lembrando que eu vou deixar nos cards aqui em cima pra vocês, quem não assistiu, a gente matando um boy na gameplay passada da hora. Não assistiu, assistiu lá. Beleza? Vamos lá, vamos lá e segue a minha presa, vamos ver o que tem nessa 68ª parte aqui da série de Elden Ring no canal. Vambora. Um roadinhozinho básico. Agora vamos lá pro lado de cima, né? Vamos ver o que tem lá de cima, lá pra ver se de fato a gente chega na mansão vulcânica. E o que é que tem lá dentro. Matei um boy ali na parte de baixo na gameplay passada e eu acho que nessa parte ali, a parte de cima, vamos ter também um boy. Eu acho. Eu vi ele de longe, então vamos ver se de fato ele é um boy. Nossa, eu vi aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Era o que eu vi. O que eu vi que é isso aqui? Olha aqui no pano, eu não acho que vai passar. É só subir e vamos ver o que tem lá, aquela parte do lado. Vamos ver o que tem aqui, essa parte aqui do castelo é muito sinistra, cheio de bicho pendurado. No mínimo esquisito aquele bicho ali. Não tem nada, não é? Eu não lembro de novo. Pode não ser doido, mas é um bichinho totalmente resistente. Cara, essa energia foi muito boa com essa energia. Não chega nem para o próximo. 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 Já entrou. Vamos embora. Não chega nem para o próximo. 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 Vamos embora. Vamos subir. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Vamos usar. Tem uns carinhas ali em cima. Vamos ver o que tem aqui em cima e embaixo. Tá, vamos falar com eles ali primeiro Vai que né Eu sou Tanith, a proprietária desta casa Uma honra que tem aqui Pô, que mansão sinistra é essa Tem um item ali Não tem nada Eu acho que se eu tomar um ataque desse é novo Ele esquivou dessa palha Vamos lá Então já sei como matar esse Vou matar ele só com aquelas outras flechas Porra, cara sinistra Mentir pra vocês não Fica muito em cima do meu personagem ele Eu sabia que era uma porrada só eu ia morrer Beleza, vambora É assim que eu sou bem recepcionada E aí E aí Tchau. Caraca, esquivou. Que carinha sinistra. Que carinha do mal, mano. Eu tenho que pegar minhas almas. Vamos tentar matar esse puto de novo. Ataque direto ele não cai. Ataque direto ele não cai. Ataque direto. Ataque direto ele não cai. Vamos lá. Vamos. Caraca, esquivou. Caraca, esquivou. Caraca, esquivou. Vamos lá, essa vez não deu nem para brincar com ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. o bichinho sinistro fazer o seguinte eu vou pegar logo aquele item lá e não na verdade vou pegar não vou esperar vamos ver o que 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 dá mas dá para matar ele de boa eu que tô errei na hora de de esquivar na hora de esquivar que tá Freud e aí e aí e aí e aí e aí Que cara chato É pessoal, tá foda Tá foda, foda, foda Esse carinha não tá nada fácil Agora eu mato ele Eu acho que vai ficar Então eu vou pegar Não 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 vou pegar E aí E aí E aí E aí Eu não vou mentir não, esse carinha é chato, hein? Eu morri algumas vezes, mas agora eu mato. Essa porra de Sludia que é foda, quebra legal a jogatina. Quanto mais cadeiras aqui melhor. Vamos embora. Mesmo com um ataque, ele me atrapa. Tá sério? A primeira vez eu joguei melhor do que as outras né? Talvez por não esperar o que ele ia me proporcionar de ataque. Pior que ele não é difícil, cara. Só que fica muito em cima correndo no meu personagem. Aí é foda. Não dá nem pra pensar. Vamos ver como ele sai agora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma roda ginza. Vamos ver o que de fato tem nesse item aqui. Uma pedra da forja. Não tem nada mais aqui. Era só isso mesmo? Tá de zoeira. Quebramos a sala toda. Eu acho que tem mais nada aqui, né? Se eu tenho que voltar a falar com eles... Talvez, né? Dá aquela descansada básica, né? Já que a gente pode... Tá diferente. Ah, tá. Sei que ia vir alguma interação. Ah, tô ótimo. Fica no fim do corredor. Esse amaculado. Aqui, para colocar os demigodos para a espada. O que eu deixei o servidor... O grande servidor. Será que dá pra passar aqui, mano? É uma porta. Ali é jão. Ah, valeu essa porta ainda. Usou a chave do quarto de hóspedes. Dois itensinhos da hora aqui. Dedo não conformista. Caraca da mansão vulcânica. E esses maluquinhos aqui? Fala pra mim. Tem uma porta aqui. Só que tá trancada, né? Fala com esse bondão. Você. O que você está fazendo aqui? O Mãe do Volcano é um pão de recusões. Espero que você entenda o peso do meu... Bem, as longas que você entenda o que você está dizendo. Eu pensei que você... Talvez, jogando isso, mas sei que o caminho que você... Antes de você considerar procurar alguma coisa... É, falou, falou, falou e não disse nada, né? Falar com essa... Um prazer em conhecê-lo. Você é o melhor oportuno daí. Eu sou Raya, o scout. Muito feliz por convidá-lo para o Mãe do Volcano. Cara, aqueles guerreirinhos vermelhos. Sim, 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 sim. Obrigado. Obrigado. Não tem mais nada aqui, mano. Não é possível. Vamos interagir com esse carinha aqui de novo. Com ela de novo. É, aparentemente, fizemos tudo o que tinha que fazer aqui, né? Não sei o que eu tenho que falar novamente com eles, né? Eu não sei antes... Dar uma abisaiada aqui, ver se tá pra me fazer alguma coisa. Não dá. Não dá. É, não tem mais nada aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui na parte de cima. Oxe. Voltou tudo normal. Ficou tudo direitinho. Tem aquele bundão de... Todo vermelho lá. Não volta. Tem uma capa aqui, cara. Não houve um barulho, hein? Já tô ouvindo até coisa. Não tem mais nada aqui, não. Vamos seguir nossa vida. Quarto do hóspede. Eu preciso entrar. O caninho está me esperando ali na frente Pessoal, vou finalizar por aqui Não sei de fato o que tem que fazer Essa foi a 68ª parte Da série de Aldering no canal Matando aquele caninho nojento Entrando de fato na Mansão Vulcânica Mais uma vez peço que você deixe o like Ative o sininho e se inscreva no canal Para ajudar a gente a alavancar um público maior Belezinha pessoal, fiquem com Deus Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês Tchau, tchau